Música 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 Bota a mão pra casa, essa batalha vai ser doida Essa vai ser doida, bota a mão pra cima Assim ó Eu quero ouvir um amém Amém RIP 1 e RIP HOP RIP HOP Amém Amém RIP 1, aleluia 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 Amém Mas eu não vou repreender desse cabaço Acho que você não me entendeu, que aprendei a rimar de passo, passo a passo Esse é o Schule, vem, vem de longe, vem do RJ Se tu te dizer que encontrou o P13 vai ser a sua passagem de volta Tá de sacanagem mano, pensar que é verdade Tu pediu pra começar pra fazer essa merda ali de freestyle Na moral Ô seu babaca Da próxima vez chugar o Paroípa não tiver ideia Deixa que eu começava Por isso agora você tá panguando Nossa diferença é que eu faço merda no começo Você faz merda terminando Mas já tá tranquilão, você não entende e cê passa mal A história de um merda sempre vai ter Começo, meio e final Eu entendi Ele tá falando da própria vida Que MC ruim é assim Tu faz merda no entrada, faz merda na saída Escuta ô seu imundo Vou te jogar para a fermalha Pra você ver a porta dos fundos Mano você não é bom Por isso agora cê nem cachuflou Realmente eu saí pela saída de emergência nessa casa de show Acho que cê não pegou a visão Por isso agora cê tá morto Eu saí pela saída de emergência Hoje eu faço a casa pegar fogo Eu entendi Né meu mano escuta Mas eu tenho sucesso Você saiu pela saída Mas eu rimando já valeu teu ingresso Vou te explicar o meu mano Presta atenção no freestyle Você rimando faz show Eu rimando é um espetáculo à parte Eu queria pagar o ingresso pro seu show Você não entende Eu vou te explicar Valei o ingresso Vou comprar Ele falou não mano Eu que vou te pagar Burila me assistir Você entende essa aqui é a proposta Dois e cinquenta é no ingresso do chule Pra ver esse show de uma coça Carai para de me criticar Olha o que tu falou aqui no itinerário Eu queria te dar o ingresso Tu quer pagar Tá bom Se orgulha e seu otário Vem ter de perito de esquerda Ele é o primeiro otário que prefere pagar Em vez de ganhar cortesinha Só pra essa rima doida Na mão não sim Na mão não sim É assim ó É assim ó Ó Ó Eu to tipo seu madruga Que que foi Que que é Vai bater ou vai morrer Vai morrer ou vai passar Eu to tipo seu barriga É um alugão Eu vou comprar Vai bater ou vai morrer Vai morrer ou vai passar Iberion Uou 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 A cara da M7 Cabelo da Devinzinha Esse é o Nicolás Walter Que começou a fazer academia Você não pega a visão Eu sou freestyleiro Nicolás Walter faz academia E se mudou pro Rio de Janeiro Não 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 Porque eu não tô na treta Eu sou brasileiro Que escrevo academia de letra Sem dar referência Vou te falar Sem ter irmã sério Ninguém pintou Na próxima eu vou te gastar Não não Você mudou porque você se fudeu Ele mudou de assunto Quando ele viu que perdeu Você não pegou a visão Agora não comer Eu vou gastar Que ele é feio Se eu não quer feio também Eu perdi o primeiro round Ô seu otário Na hora da votação bater Eu tô falando tudo Que eu pensei que era seu aniversário Vai se fuder Aí fica difícil eu não te desmerecer Agora mano Você ri bem bom Hoje é meu aniversário E meu presente A ganhar desse vacilão Cê não pega a visão Essa proposta E de presente Eu te dou uma passagem pro RJ Ih eu tenho um presente Pra esse menino feio Acabei de tirar do bolso Meu dedo do meio Quem é nós? É na batida Igual no primeiro round É um presente pra entrada ou na saída? Agora você é feijão com arroz Cê tem um presente pra mim? Adivinha Agora eu tenho dois Vai tomar no fundo A roupa agora viu o céu azul Mãe Ninguém se pronunciou NÃO 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 Calma aí Calma aí NÃO VAM CRITAR RAPAZIADA QUE ELIMIA NÃO TÁ OVINDO NÃO Seu B13, faz barulho! Então quando vocês acharem que deu o terceiro round, grita terceiro mesmo que saia em manhuto o MC, demorou? É o pick terceiro round na casa. Aí vocês pediram o terceiro, bota a mão pra cima então, se inscreve o bagulho da mão terceiro. Levanta a mão aí na moral. O que é assim? O que é assim? Eu vou falar com vocês. Tão meio bem, bem. Olha só! O Pataon, a mãe também, vai ficar no trio e vai ficar no trio e vai ficar no trio! O Pataon, a mãe também, vai ficar no trio e vai ficar no trio e vai ficar no trio! O que é assim? Eu não preciso mostrar, você vê na camisa fusão. Por isso que toda vez que eu tô rimando, cê entende, você é ralagem que são. Esse vacilão, eu acerto no trio, você não entende essa proposta. Esse flow que eu fiz, cê viu que é inovador, te manda de volta pro RJ. Toda hora você vai falar que eu sou do RJ. Você não tem um ataque melhor, eu já vi que você é idiota. Aí ele tá com a camisa do México, eu entendi, é aquilo improviso. E o bigode do mexicano, só pra tu tomar no burrito. Você não entendeu, agora cê é ator. Esse MC aqui tá sendo um guaco defendo o gol, que nem o Oxô. Acho que cê não vê boa visão, time mexicano, agora cê é vacilo. No final das contas, é MC que é criança e chama de bambino. Ninguém entendeu, você abataleu essa gente. Então eu vou virar baiano, não é o Oxô, tipo aí, ô gente. Isso que ataque bom de verdade, não sei se você consegue atacar, tá sendo referência com qualidade. Tipo baiano, você não entendeu, por isso que cê escuta do Dudu. Hoje eu vou bater na sua cara aqui, que nem o Lodun. Acho que cê não pegou a visão, agora você é Delorino. Esse MC começa o grande, tá descendo que nem o Pelourinho. Aí, é sem o limite, maluco 10 anos de curso, desencaixou do beat. Ele só tá comprovando que ele é otário. Relaxa, tu não desencaixou não, o beat só tá em outro fuso horário. Mas você não entendeu, a verdade é o seu cara. Realmente, eu desencaixei do beat, mas encaixei a mão na sua cara. Cê não pega a visão, por isso que agora eu falo pra tu. No nacional ou no fuso horário, eu sei que os dois você toma no cu. E desencaixar de novo, ridículo. Por isso um cara desse não ganha o título. Aí ele quer falar que encaixou a mão na minha cara, tudo é desgosto. A tua mão fica assim o tempo inteiro, parece um boneco de posto. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Sem mais delogas, vamo que vamo. Quem finalizou, foi o Emmanuel Schumer. Quem acha que deu Schumer, faz barulho. Pelo contrário, quem acha que B13 foi melhor, faz barulho. É isso, Schumer, a próxima fase. Pô, rapaziada. Qual que é a próxima, escardilho? É segunda fase, já lá, viu?